Olá, bem-vindos ao nosso Cão vs Cão. Eu primeiro quero agradecer, vocês têm sugerido diversas raças pra gente colocar frente a frente. Continue comentando, tá? A gente vai atender os seus pedidos. Quais são os cães que você quer ver frente a frente? A maioria dos cães que a gente tem feito são cães ferozes, cães de guarda. A gente fez recentemente um de cães pequenos e agora, hoje vai ser diferente. Hoje nós vamos fazer de duas raças fofuchas. O objetivo é saber qual desses dois cães que você pode ter em casa, que vai ser seu companheiro, vai ser seu amigo, vai ser amigo dos seus filhos. Vão colocar duas raças super conhecidas e super queridas. O Golden Retriever vs o Labrador Retriever. Aciona aquele sininho, verifica se você tá inscrito no canal, mas faz isso mesmo, cara, de verdade. E deixa um like já de cara. Isso é tudo que você... Nossa, esse cachorro aqui baba muito, velho. É ele e aquele pug, 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 sei lá. Puta que pariu, vou pegar um desses no colo. Meu amigo. Seja para o seu cãozinho, seja adulto ou filhote, aprender a fazer jiji. Você enviou 50-bit. Yaya já pensou se tem uma skin sua em tamanho real no Fortnite. Ia ser a skin mais roubada PPRT. Difícil demais te acertar com seus 1,46. Caralho, eu tenho 1,53,5, beleza? Cocô no lugar certo. Pensando nisso, nós, né, Yogi, selecionamos o melhor avestrador especialista em comportamento animal que eu conheço, que é o Délio Mentes. E juntos nós bolamos o passo a passo para você ensinar o seu filhote ou seu grandão a fazer xixi e cocô no lugar certo. Não é complicado. Pelo contrário, qualquer pessoa... Peraí, tô tomando a D de novo? De onde veio o Golden... Começar essa história falando de onde veio o Golden Retriever. Hum... Eu acho que é muito lindo, cara. Olha isso. E ele é muito inteligente também, né? Essa raça nasceu entre 1868 e 1871. Ele é a mistura de um Retriever de pelo achatado com um... Tweet Water Spaniel. Uma raça que atualmente não existe mais, mas você ouviu bem, né? Tweet Water Water Spaniel. Quer dizer, um cara que gosta de água, né? É exatamente isso. O Golden gosta muito de água. Ele foi reconhecido em 1911 pelo Kennel Club da Inglaterra. Cachorro até, de certa forma, recente, a gente pode considerar. Tem o quê? Tem 100 anos a raça, é isso? Ele é um cachorro grande, né? Apesar de ser grande e parecer desajeitado, ele é muito cuidadoso. Ele é capaz de carregar um ovo na boca sem quebrar. E como eu falei, gosta muito de água. Ele tem um subpelo que é impermeável à água. É um cachorro bastante ativo, bastante carinhoso. Ele é muito brincalhão, né? Um cachorro que é muito usado pra pessoas que são especiais, são portadoras de deficiência. É um cachorro muito usado pra isso. Mas como essa história de origens é muito complicada, tem sempre alguém achando... Luke 302. Também passo isso aí de ovo na boca. Que isso, porra? Lembrando que a origem é diferente daquela que se apresentou. Tem uma segunda versão pra origem dos Goldens. A de vem do cruzamento do Terra Nova com o setter inglês. Lembrando que o berço dessa raça é na Escócia. Aliás, tem um cara que é um tom burguês que diz que é atribuída à raça. O cara é chamado de Tweedmouth. É o cara a quem é atribuída à raça do Golden. Calmos, afetuosos, queridos, gostam de crianças. Nós vamos, claro, comparar um com o outro sempre. Como a gente sempre faz, a gente fez uma pesquisa na internet. Brincadeira, viu, crianças do chat? E a gente vem com algumas pontuações pra gente colocar um em frente ao outro. E agora, vamos conhecer o outro lado. O Labrador Retriever. Sabe? É brinco. Determine. O Labrador, a origem dele é canadense. Conta-se que ele existia em 1820. Ele auxiliava outro cara nadador. KKKKKKKK. Foda-se. Foda-se é faixa amarela. F sub 11. Obrigada pelos dois, velho. Tome junto, viu? Auxiliava os pescadores de macalhau pegar os peixes que fugiam das redes. Essa é o que se sabe. Em 1880, ele foi levado pra Inglaterra. Por sorte, você vê a Inglaterra sempre, né? Nessa questão de raças caninas é fortíssimo. Ele foi levado pra Inglaterra. Por sorte, porque em 1880, ele foi extinto na Terra Nova. Verdade, a maioria dos cachorros foram lá da Inglaterra, né? É justamente a origem dele por, enfim, problemas de impostos e restrições. Seu trabalho é assim. Lá, ele sumiu. Mas na Inglaterra, ele prosperou. Em 1913, ele foi reconhecido pelo Kennel Club lá da Inglaterra. E assim, ele é um cachorro com... O cara meteu um iaia gringa, velho. E tá só falando em inglês aí no chat. Ah, cara. Ai, se fodei, velho. Diversas habilidades, como eu falei, especialmente de natação. Ele consegue atingir 20km por dólar. Ler as mensagens dele, por favor. Eu não sei ler inglês, cara. Pera, eu perdi. Ah... Ah, porra, ele tem mais de um milhão de mensagens? Ah... What is... What the fuck? That don't work for me mods. Leandro, please do somat evolving. That's or levar. What? I grantamiento. Oh, my God. Thank you. Hi, Lorena. Quê? Caralho, ele falou a mó cota, velho. Eu só percebi agora. E eu não vi quem que deu, sabe, quem que deu, sabe Nadando, pensa num cara que nada bem, hein, bicho Acho que você não chega a esses 20km por hora, hein Chegadinho Ok, frente a frente esses dois Qual é que eu escolheria pra ser meu companheiro Pra ser companheiro dos meus filhos Pra poder brincar comigo Ah, poxa, eu quero um cachorro que possa ir pra praia comigo Possa brincar comigo na minha casa Eu tenho uma piscina E aí, quem é o cara, gosta de crianças, é afetoso, é inteligente Vamos colocar com os dados agora retirados da internet Frente a frente, essas duas raças, ok Essa playlist é parceria da Monelo Nossa ração, nosso alimento animal dos nossos cães e dos nossos gatos Olha que mordeiro Da biografia dos nossos bichos São cachorros do mesmo tamanho, tá Expectativa de vida, uma coisa interessante Ah, quanto tempo ele vai ser meu companheiro Tanto um como o outro em torno de 12 a 13 anos Inteligência e sociabilidade Caramba, por que eles não se alimentam com pouco tempo? A gente aqui tem esse critério que vai de 1 até 5, tá? Inteligência e sociabilidade, ambos estão com nível 5 Saúde O quanto que veterinário gosta dessas raças? Os dois estão iguais também Eles têm uma saúde de 1 a 5 Então assim, são cachorros bem resistentes, bem saudáveis Dão pouco trabalho e apresentam poucos problemas Socialidade eu acho que isso é... Agora tem uma diferença num quesito que talvez para você seja fundamental Gosta de criança O labrador está em nível 5 Ele gosta mais de criança do que o golden que está com nível 4 Pelo menos é isso que a internet Hum, só pode, ao máximo é 5 Apresentou, tá? Então assim, nós temos um impasse aqui Na verdade, eu entendo que as duas raças são companheiras As duas raças são inteligentes, são rústicas São raças que gostam de água As duas são bons nadadores Parece que um gosta um pouco mais de criança do que o outro Apesar que um golden com nível 4 também Vamos dizer a verdade, que é bem similar Ou seja, se você quer um companheiro Que possa entrar na água, correr com você Tartaruga vive mais de 100 anos? Precisam fazer muito esporte, ambos Cara, alguém pode me explicar, tipo Por que que um vive mais do que o outro? O que que... Por que? O que que acontece? Tipo, os órgãos dele? O metabolismo? Caralho! E o metabolismo de uma tartaruga é lenta? Por isso que... Ela é lenta, né? Porque Deus quis Porque senão eles viram uma bola, tá? Regra de malmífero Quanto menor, menos vive Porra, então vou morrer, mano Morrer ano que vem Eles engordam muito fácil Especialmente o labrador Viram uma bola Você tem em ambos Dois cachorros excelentes Além de serem lindos e maravilhosos Fica aí Só a escolha daquele que te agrada mais Caralho, vai aí Eu vou considerar um empate técnico Entre essas duas raças Seja feliz sempre com seu cão Lembre-se que a adoção é um caminho Inclusive eu já vi labradores colocados para adoção A adoção é um caminho Mas você se for adquirir Sempre procure aqueles canis que são responsáveis São canis que levam bem-estar animal Em primeiro lugar Beleza? Não esqueceu de dar aquele like para nós? Gostou desse vídeo? Comenta Qual o próximo embate que você quer ver? Por que o cachorro Vive Tão pouco Tempo Pode responder No próximo Vídeo Yeah Me deixa Seu inventário da Steam Quando morrer LESEN LESEN